Falou em revestimento, pode pensar na Perfil House, porque aqui tem, não é Ramos? Exatamente, Mônica. Temos preço, qualidade, mão de obra especializada, você encontra aqui na Perfil House, no 61983340. Preste atenção, tem duraflor, tem poliface. Linha poliface a R$ 34,00 o metro quadrado colocado em 4x, rodapé original, manto original, piso original passado por controle de qualidade em 4x, sem juros. R$ 34,00. Ouro piso. A linha Ouro piso, um cartete de madeira 100% natural, uma proteção de verniz secado de ultravioleta, 100% natural. Sujou, pessoal? Não precisa de cera, não precisa de pã, um pão no semiúbido resolve o teu problema. Bacana, hein? Compensado o naval, tá, pessoal? Por quanto? Com 5 anos de garantia de fábrica, 1 ano de mão de obra nossa, 26,90 metros quadrados colocado, também em 4x, 1, 2, 3, 4x, sem juros. Valeu, não valeu? Eucaflor Residência aqui no piso. R$ 34,50 metros quadrados colocado em 4x, sem juros, pessoal. Eucaflor Residência com manto original e cola original. Escada. Um agradecimento primoroso em degrau, com um trabalho artesanal de marceneiro, não existe acabamento de massa em nada, tá? Muito legal. É confecção artística, vem pra cá, pessoal. Contado, espera por você. Rua Serra de Japi, 978 e 6198. 3340, com estacionamento em frente, para a sua maior praticidade. Precisa de tapete, precisa de capaixo, precisa de passadeira, vem pra cá. No telefone 6198, 3340, você encontra uma variedade de decorações. Vem pra cá, pessoal.